A minha vivência nessa cidade de Uberlândia, tudo que eu vivi aqui, as casas onde eu morei, as pessoas com as quais eu convivi, no centro da cidade, no bairro Martins, no centro antigo fundinho, tudo isso faz parte da minha história, dentro da arte, na literatura ou na pintura, no desenho. Então, principalmente no meu trabalho da pintura, essas figuras todas que estão aqui, elas retornam, é um retorno daquelas pessoas com as quais eu convivi. O meio operário, que o meu pai era operário, minha mãe também, então isso tudo acaba sendo um retorno emocional, que é muito importante. Essas vivências dentro da simplicidade, da honestidade do operário, isso foi tudo muito bom. Esse espaço, eu nunca saio de Uberlândia, eu saio, viajo, mas sou sempre aqui. Minha vida toda construída aqui, agora com minha família, com meus filhos. Então, tudo isso aqui faz parte da minha construção, construção do artista e do escritor.